Olá pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira exatamente, eu falei que ia ter vídeo também de noite, 21h, até acabar essa haste aqui, haste, 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 acho que é haste ou haste ou haste, não sei o que é, o que é aí, haste, 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 sei lá, bota aí nos comentários aí, mano. Ah, é possível que eu tô de uma sala que tem um cara falando no microfone, é isso? Aí é palhaço, hein, mano, aí é palhaço, tirou até o som do jogo, mano, que que é isso? Oh, quero ouvir essa porra aí não, sou trouxa, caralho, o cara botou no música aqui, mano, aí tirou, tirou, e aí tiozão, já deixa aquele like, serve no canal, ativa o sininho, mano, vambora. Eu tenho que fazer essa missão e o servidor só pra mim, mano, tem como fazer isso, velho, que fica esses trouxas do caralho, tá ligado, aparecendo nada, mano, esses cabaços, vamos entrar, vambora fazer a missão, velho. Tem que terminar, mano, isso vai dar muito vídeo, velho. Caraca, é muita missão que volta a fazer ainda, mano, isso é louco, velho. Sorte que a gente tem aquela, e hoje é só eu, mano, hoje é só eu, porque no último vídeo os caras foram meio burros, tá ligado, e deu mais tempo com eles do que eu sozinho, mano. Eu sei que eu sou seu capitão, dá o papo, dá o papo. Aham, ah, esse cara vai ficar falando na sala, mano. Olha, irmão, joga de boa aí, quietinho, irmão. Olha quem, será que é o frag baixo mesmo que tá aí, olha lá, tem um cara na sua sala aí, ó, deve ser ele. E eu tô metendo louco, olha lá, daqui a pouco ele xinga. Cadê, ó, já pegamos esse, já pegamos esse. Ah, mano, olha esse cara falando no microfone, vai me quebrar, velho, eu vou tirar esse trouxa, velho. Não, calma aí, antes de começar a missão, galera, eu não tenho como, velho, ó. O cara vai ficar falando, tá ligado, ó, trouxa, ah, não, mano, calma aí, já dá um corte, mano. Pronto, 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 eu fui burro, é só desativar o chat, pô. Desativei o áudio do chat aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui a missão rapidão aqui. Cadê, pra eliminar veículos táticos ainda, mano, agora eu preciso de pegar esse troço aqui, velho. Pra que tanto avião, mano, meu Deus, velho. Vai até a pista de pouso MC Kenzie. Mano, é o seguinte, velho, eu lembro que essas missões, é o seguinte, essas missões, a gente sempre pega o veículo errado, velho. Então, tipo assim, eu vou continuar pegando, porque eu não faço ideia de qual veículo tem que pegar, velho. Vamos sair desse submarino aqui, tá de boa, tá de boa, provavelmente a gente vai ter que meter bala. O que que eu vou fazer? Eu vou levar esse daqui e vou trazer o outro, tá ligado? Ou eu pego um carro no meio do caminho, vamos ver onde que é esse lugar aqui, calma aí. Vamos sair daqui, velho. Ah, eu esqueci, dá pra trocar a cor desse L. Não vou gastar dinheiro não, tô pegando o míssil teleguiado, preciso de pegar o míssil teleguiado. Vambora, vambora. Tá, é nessa direção aqui, ó, vambora, vambora. Eu já tô virando um piloto profissional disso aqui, ó. Vambora, vambora. 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 Há, tipo assim, esse avião é igualzinho àquele que ele usa na ilha dele. Então, por isso, a gente tá utilizando essa parada, mano. Entendi. Quem viu o último vídeo, eu vi que eu sou um bom piloto de hélio, ó. Passei entre os fios. Tudo de boa. Então, guys, é o seguinte. Ali, provavelmente eu vou ter que ir a pé, né? Porque ali vai ter bala, tá ligado? Nunca no GTA você vai chegar e a parada é tranquila. O que que eu tô pensando? Aquele carro ali já tá querendo meter isso em mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó. Vou pousar aqui em cima aqui, que aqui em cima é o lugar de pouso de hélio. Boa, boa. Vou pousar direitinho aqui. Tá, porra. Calma aí, mano. Foi direito, foi direito, foi direito. Agora vamos pegar aqui uma casinha. Vou passar por baixo aqui, ó. Tática, é tática. Isso aqui é tudo tático, ó. A gente vem por aqui, debaixo aqui, ó. Ah, tá cansado? Tô cansado não, tô cansado não. Vambora, vambora. Por aqui. Olha aí, ó. Tem ele aqui, tem ele aqui, tem ele aqui, ó. É aquele helicóptero lá que a gente tem que pegar. Mano, isso aqui vai dar ruim, véi. Nunca é de graça, nunca é de graça, nunca é de graça. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. É por aqui, é por aqui. Cadê, cadê? O que é aquilo ali? Ah, é a asa, é a asa. Ih, ih, ih. Ih, vai dar ruim. Não deu, não deu, não deu ruim, deu, não deu ruim, não deu ruim. Não deu ruim, não deu ruim, não deu ruim. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Mano, esses tanques aqui é muito ruim, véi, de ficar perto. Certo, porra, que susto, seu trouxa. Tá, tá, tá. Roube um velum. Mano, isso vai dar ruim, nunca é de graça, véi. Nunca é de graça, nunca é de graça. Vai, vai, vai. Isso vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, ó. Ó, certeza, ó, ó. Nunca é de graça. Vai, 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 vai. Vai, porra. Vai, caralho. Mano, o bicho não anda. Aí, vai, foi. O que é isso? O que é isso? Botando música? Ué. 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 Ué, 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 o que que tá dando? Meu Deus. Nossa, eu peguei a parada errada, mano. Sabia, véi, que eu tava fazendo coisa errada. O cara não morre, véi. Sai daí, tiozão, sai daí. Nossa, eu tô quase morto, véi. O cara toma 30 tiros de AK e fica vivo ainda. Mas como que... Alguém me explica isso. O que é isso, mano? Bota a cara aí, tiozão. Bota a sua mão. Safe, 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 safe. Colete, 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 colete. Colete, colete. Ah, você tá usando o AK. Tô usando, tô usando, tô usando. Aí, pronto. Coletão, coletão, coletão. Cadê, 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 cadê? Dá aqui, dá aqui, dá aqui as paradas. Eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Ah, isso é mala aqui de droga, mano. Tá, porra, tá mala de droga aqui. Safety, safety, safety. É isso aqui que a gente tem que pegar, ó. Porra, vai dar ruim eu botei aquele outro no meio do caminho, né, velho? Porra, isso vai dar ruim, mano. Ah, não, mano. Não, 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 não. Vai dar ruim isso. Meu Deus do céu. Ah, dá pra subir, dá pra subir. Caralho, eu arranquei ali. Dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir. Ai, ai, ai. Boa, 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 boa. Falei, mano? Ah, eu sou bom, né, velho? Tem que levar ele ali, ó. Até naquele outro ali. Boa, boa. Missãozinha de boa. Vamos primeira pessoa aqui. Caraca, bicho, é difícil esse daqui de primeira pessoa, hein. Não, acho que ele é até mais fácil, porque a visão dele é um pouco melhor. Vamos pousar ali? A gente tem que virar ali. Eu queria muito pousar em primeira pessoa, cara. Eu tenho essa habilidade já, mano? Vamos fazer um teste, velho? Eu acho que eu consigo pousar em primeira pessoa. Deixa eu só virar. Acho que dá pra pousar em primeira pessoa aqui. Essa pista é muito grande. Tá vendo? Ela é muito grande, ó. Dá pra pousar assim. Primeira pessoa. Vai, vai, vai. Primeira pessoa. Vambora. Vamos tirar o pé, tirar o pé. Calma. Tira o pé, tira o pé. Tira o pé. Isso. Primeira pessoa. Tira o pé. Ah, nossa senhora, velho. Que isso, velho. Muito fácil. Ué. Não é aqui? Ué. Nossa. Não, outro, mano. Por que eu pousei aqui, velho? Nossa. Lá no baixo, velho. Vamos subir. Vamos subir em primeira pessoa aí, tá bom. Mas, vai. Recolher o trem de pouso. Tá. Agora já era. Agora sai de dentro aqui. Cara, achei que era aqui, velho. A parada. Bom, tá com um pouquinho de neblina aqui na chegada. Mas eu acho que dá pra pousar, cara. Nossa. Mas não tô nem conseguindo enxergar a pista direito. Eu acho que dá pra gente fazer todas essas missões de aviação hoje, mano. Eu acho que vou fazer todas elas logo pra gente ficar de boa, mano. Senão vai demorar muito esses vídeos, velho. Tá ligado? Porque esse aqui vai ser facinho. É só entregar aqui agora. Já tá de boa aí, ó. Tranquilamente, pá. Não vou pousar de primeira pessoa que eu já pousei, mano. Aí, ó. De boa. De boa. Tira o pé. Tranquilão. Esse avião aqui é o mais fácil que tem, velho. Não tem como, tá ligado? Aqui, ó. É só encostar de boa. Aí, já era. Tranquilão, tranquilão. Vamos fazer logo todas lá, velho. Porque essa aqui foi, meu Deus, muito easy, velho. Aqueles caras lá não sabem atirar. Aí, fica tudo de boa. Quando é sozinho, mano, fica muito fácil fazer as coisas. Você sabe que eu nunca erro quando eu tô sozinho, velho. As missões eu sempre faço de primeira e nunca dá ruim, velho. Deixa eu chegar ali primeiro ali, seus trouxas aqui, ó. Aí, chegamos. Vai lá, o piloto chegou. O piloto chegou aí, ó. Pronto. A preliminar do golpe concluído. Agora, vamos lá pra próxima. Vamos lá pra próxima. É a próxima, é agora, irmão. Nossa, cheio de barco de bala, velho. Calma aí, velho. Falei, irmão. Falei, irmão. Parou do seguinte, velho. Você tem que inventar alguma coisa pra me voltar mais rápido pra esse navio desgramado, velho. Esse submarino no capaço do caralho, mano. Tá doido? Que demora pra vir chegar aqui de novo, hein, mano. Vambora, vambora. Já tô terminando já o do veículo, hein. Ó, faltam só esses três, hein. Esses três aqui vai ser facinho de pegar, ó. Isso aqui vai ser fácil. Isso aqui vai ser fácil. Isso aqui também, ó. Helicóptero aninolador fartutivo. Pra eliminar opcional. Ah, isso aqui é tudo opcional, tá ligado? Se eu quiser vir aqui direto, eu já posso fazer a operação, tá ligado? Fazer apuração, né? Então, tipo assim, isso aqui pra eliminar, eu tô achando que é bom fazer pra gente poder ter mais confiança e estrategicamente e taticamente ter todas as opções aqui de coisa, né, velho? Então, o helicóptero, parte 1. Vamos fazer esse daqui, mano. Não sei o que tem que fazer. Helicóptero furtivo. Vá até Chumashi. Vamos até Chumashi. Vamos de L de novo. De Chumashi, até Chumashi, velho. Cadê meu L? Aí, eu te pergunto. Cadê meu L, hein? Aí, quebrou, mano. Calma aí, calma aí, mano. Como é que eu vou sair daqui sem meu L, velho? Cadê meu L? Veículos. Nossa, mano. E agora, velho? Meu L não voltou, velho. Que desgrama, 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 velho. Calma aí, vou dar um corte aqui. Vamos pegar o nosso L aí, que vai demorar mais nesse troço, velho. Ah, é ruim que eu não ia pegar o L, hein, mano. Ah, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que dá pra modificar, ó. Clica aqui, ó. Dá pra botar armamento. Nossa, olha só. Dá pra botar isso aqui, dá pra botar míssel. Ó, dá pra botar metralhadora, dá pra botar míssel nele, velho. Hum, é muito caro ainda, guys. Eu não posso gastar muito, não. Agora, tinta, eu vou botar, mano. Vamos botar aqui, deixa eu ver, uma cor maneirinha. Pá. É, já vi minha cor que eu tô botando, né, irmão? Cês já sabem, né, tiozão? Cadê ela? Não. Não. É, cadê ela? Aqui, ó. Verde limão, mano. É a melhor cor que tem. Comprar, tiozão. Comprar. Pronto. Aê, cara. Agora o nosso L é verde, mano. Agora sim, velho. Agora é L de verdade, esse grama. Vambora, vambora, vambora. Safe, safe, safe. Vamos pro local, hein? Tem que ir lá naquele local lá, mano. Mano, eu já sei que eu ia pegar um L. Então, como que eu ia pegar um L? Vai dar tiro de novo, mano. Vai dar pipoco. Tô bom de mira. Cês tão vendo que eu tô bom de mira. Eu tô melhorando. Isso é bom pro RP. Porque quando eu tiver fazendo alguma ação de RP, a minha mira vai ficar melhor, tá ligado? Ah, mas você é muito bom no RP. Não precisa melhorar. Eu sei disso, eu sei disso, tá ligado? Essas coisas o pessoal sempre fala. Que eu sei atirar já no jogo, velho. Então... Mas não precisa ficar agiando pro pessoal aí, não. Fica de boa. Vamos direto lá pro local lá. Porque eu não faço nem dentro que é isso, mano. Só tô indo. Pô, é aqui já, mano. É aqui, aqui, embaixo já, ó. Vou deixar o papagaio aqui, velho. Papagaio. Vamos... Isso aqui vai ser papagaio. Vai, ele na frente, né? Ele na frente, ele na frente. É na praia, é na praia, é na praia, é na praia. Vou pousar na praia, tá ligado? Vou furtivamente e vou pegar ele, mano. Ele na frente ali, ó. Vou deixar mais pra frente aqui que eu não quero ficar andando não, senão vou cansar, velho. Aí, aqui, aqui, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Senão eles vão ouvir o barulho do hélio, velho. Deixa que ser boa. Aí, isso, isso. Aí, fez o certinho, certinho, de boa. Sem nenhum probleminha. Vambora, vambora, vambora. É aqui, velho. Novamente, nós aqui. Mano, a melhor arma que tem, que eles falam, que é essa daqui, né? Essa arma aqui é a melhor que tem, mano. Então, vamos usar essa daqui só pra testar. Ih, cheio de jet ski ali. Ah, o cara tá visitando aquela casa ali, ó. Olha lá, olha lá. O cara tá visitando aquela casa. Nem sabe que vai perder o hélio, trouxão. Ah, caramba. Perder o hélio, trouxa do caralho, mano. Mano, eu tô achando que a gente vai pegar aquele jet ski, velho. Não tô vendo nenhum hélio aqui, doido. Aí, eu tô achando que é isso, mano. Chegando, vai até a chumacha. Aqui é que é chumacha, ó. Vocês não sabiam que aqui era chumacha? Aqui é chumacha. Aí, fala... Ah! Tá lá dentro, mano. Nossa, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu tô vendo um barco ali do lado de fora. Nossa, isso aqui vai dar ruim. Eu tô vendo vários cortes aí, hein, guys. Esse vai ter vários cortes, mano. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu vou chegar perto ali e vou me jogar na água. Já vou me jogar na água pra fazer aquele furtivamente furtivo, tá ligado? Ó, ó, ó. Já era, já me joguei, já me joguei, já me joguei. Aí o cara vai achar... Ih, ué, eu cheguei, já cheguei. Aí, ó. Ó, ó. Meu Deus, isso vai dar tiro. Isso vai dar tiro. Tá, eu tô preparado, tô preparado. Aqui é bom de tiro. Não tem porque ter medo, tá ligado? Meu Deus, já tem cara ali em cima olhando, véi. Nossa, eu vou ter que usar a arma silenciada, guys. Eu vou ter que usar a arma silenciada. Calma, calma. É, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Ó, ali tem um cara ali em cima, ó. Tá de costa, tá vendo? Não, como é que ele me viu de costa, você trouxa, mano? Aí não, aí não. Aí tá usando o hacker, tá usando o hacker, mano. Não faz sentido isso não, véi. O cara me viu de costa, mano. Aí não dá. Ah, tá bom, tá bom. Ah, a mira tá em dia, a mira tá em dia. Calma, calma. Deixa eu botar o coletão aqui, que o cara já levou um colete. Cadê a cabeça ali? Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Cadê, cadê, cadê? Mano, eu vou deixar eles virem, vocês tão ouvindo? Eles são trouxas, né, véi? Se eles são trouxas, pra que que eu vou subir, mano? Não, eu vou subir também. Cadê, cadê, cadê? Toma na cara, toma na cara. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Bota a cara, vai. Bota a cara, seu trouxa. Não vou botar a cara, não? Então eu vou fazer sem botar a cara, então. Então vai, bota a cara. Meu Deus, botei a granada aqui no chão! Puta que pariu, véi! Nossa, eu joguei a granada no barco aqui, véi. Que burro. Cadê, 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 cadê? Não, não, agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar. Meu Deus do céu, mano! O que é que eu tô fazendo? Cadê, 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 cadê? Que isso, mano? O que que eu fiz de novo, véi? Aqui tá limpo, aqui tá limpo? A parte de baixo? Ah, tá. A parte de baixo tá limpa, eu acho, hein? Os caras tão toda na parte de cima. Isso, isso. É a parte de cima. Vou ter que subir, vou ter que subir. Não tem o que fazer, não. Cadê o cara, cadê o cara? Ele tá falando pra caralho, mas não bota a cara, o trouxão. Tá na cara, hein, tiozão? Opa, opa, opa. Opa, a mira tá em cima, a mira tá em cima. Ele é deitado, quer meter bala? Tem mais alguém aqui? Não, tem não, tem não. Tá aqui em cima, ele falou. Tô aqui em cima, tiozão. Tá aqui em cima, tiozão. Então toma na cara, então, tiozão. Essa pistolinha aqui é outro nível, né, mano? Essa pistola aqui... Cadê, cadê, cadê? O cara lá em cima, lá. O cara lá em cima, lá. Bota a cara, tiozão. Não vou ser que é essa, ô trouxa. Mano, agora eu vou acertar, impossível, velho. Aí, ó. Agora acerta, tiozão. Caiu o caralho, tiozão. Caiu lá, caiu lá, mano. Bota a cara, bota a cara. Tá faltando um, mano. Não sei onde que ele tá, não. Ai, caralho. Nossa, calma, calma, calma. Hum, blindado, blindado, blindado. Cadê, cadê, cadê o cara, cadê o cara? Sai daí, tiozão. Vai cair também. Safe, safe. Não sei, tiozão. Toma, toma. Tá safe, tá safe, tá safe. Caraca, amiga. Se eu tenho que comer alguma coisa que eu tô... Eu vou morrer, velho, eu acho, velho. Calma, calma. Toma. O que que é isso aqui, porco? Eu tô comendo. Sai, seu burro. Não é cerveja, não. Sai, 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 sai. Coca-Cola, Coca-Cola. Ah, mano, olha aí. Quem é que tá dando tiro e fica tomando latinha, mano? Porra, sai logo, porra. Os caras tão gritando lá, mano. Vamos lá, logo. Aí, ó. Vamos entrando por aqui devagarzinho. Você, seu trouxa. Eu vou te pegar aí. Você tá me xingando, vai. Aqui, ó. Rola pra trás e eu te pego. Hum, não dá pra subir aqui, não, velho. Tem que entrar por aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Entrei aqui. Entrei na portinha. Não sei o que vai nessa portinha, tio. Opa, opa, opa. Estão por aqui, estão por aqui. Cadê, cadê? Ué, tem ninguém aqui, não? Então tá, então. Vamos pegar aqui. Vamos usar o eletrope aqui. Vamos desativar a defesa aqui, por favor. Eu sou um hacker profissional. Só um segundinho. Botar um pendrive, pá. Porque pendrive aqui é aquele que eu uso pra baixar, tá ligado? Nos filmezinhos, pá. Botar um vírusinho aqui, desativando. Pá, pá, pá. Código 4321. Intercepta chip, pá. E tá, pá, pu. Tipo, Colômbia, pá, pu. Foi. Foi, foi. Desativei, irmão. Agora. Acho que as defesas aéreas foram desativadas. Hora de decolar. Roube o helicóptero. Safe, safe. Vamos roubar o helicóptero. Mas aqui fora, eu vou tomar muita bala. Eu tô achando isso. Aqui não tá muito simples, mano. Ó. Falei, mano. Falei, mano. Olha isso, mano. Só tem eu aqui, rapaziada. Dá uma leva pra mim, véi. Só tem eu, sou trouxa. Por que que vem em cima de gente, mano? Ah, mano. Aí, eu vou ter que tacar aquele... Tá ligado? Foi mal aí, tiozão. Mas... Eu peguei eles. Tá pra cá do caralho. Mãe, como é que eu errei esse tiro, véi? Ai, porra. Ai, caralho. Agora eu pego vocês. Cadê vocês? Agora eu quero vocês, tiozão. Cadê vocês? Cadê vocês? Que? Tá vindo mais, mano. É blindado, é blindado, é blindado. Corre, corre. Corre, corre. Vai, vai, vai. Aperta H. É 3, apertei, apertei, apertei. Modo furtivo, modo furtivo. Já era, já era, tiozão. Modo furtivo, modo furtivo. Vai me pegar nunca, tiozão. Vai me pegar nunca. Modo furtivo, modo furtivo. Vai, 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 vai. Eu tô no modo furtivo, mano. Não faço nem ideia que é isso. Mas tô isso, véi. Mano, tem uns caras atrás de mim ali. Me muito louco, véi. Tem uns caras atrás de mim muito louco. Mas não vamos deixar quieto, véi. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Mano, os caras tão vindo ali, véi. Tô dando fuga de L, tiozão. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Olha os caras ali, véi. Era pra ter derrubado isso antes, véi. Mano, agora eu vou... Vou meter o pé aqui, véi. Esses L aqui são muito lerdos pra casa do meu, né, véi. É impossível, mano. É um modo furtivo, tiozão. Vai ficando pra trás aí. Eles vão ficar pra trás, irmão. Eles vão ficar pra trás. Sai, 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 sai. Vamos fazer cair o L. Vamos fazer cair o L pra ir mais rápido. Vai, 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 vai. E aí, mano? Esse L vai ficar seguindo até quando? Parou de seguir, parou de seguir. Parou o caralho. Os caras tão aqui do meu lado, mano. Como? O L voltou outros ali, mano. O que foi? Oxi. Vai pra cá do caralho, mano. Mandaram trazer pra cá, irmão. Agora... Ué, cadê a rodinha, mano? Mano, mandaram trazer o L aqui, tio. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei, não, mano. Não sei se viram aí. Pronto, trouxe. Que esse dano que tem ali atrás de mim, mano. Boa, boa, boa. L tá subindo, mano. A missão foi feita, fi. Pronto, já entreguei, mano. Agora se o L subiu, desceu, eu já não é problema meu, mano. Caralho, velho. Essa missão foi doida, mano. Pô, foi sozinho, mano. Sozinho fazendo as paradas ali, velho. Acabou, que difícil, velho. Mas tá de boa, tá de boa. Conseguimos, mano. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer mais uma. Eu acho que dá pra fazer aquela outra ainda, hein. Vambora, vamos fazer aquela outra, velho. Cadê? Ah, não. GTA, não mete essa louco, não, velho. Vai falar que essa missão não ficou salva, mano. Olha, ele tá falando que não tá conseguindo armazenar, velho. Ah, não. GTA, por favor, por favor. Não mete essa. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Cadê? 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 Deixa eu ver. É, é, tá, tá. Ah, cala a boca, cala a boca. Quero ver essa parada aqui rapidinho. Calma, calma. Cadê a missão? Cadê a missão? Foi, 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 foi sim. Foi sim, foi aí, ó. Pegamos a 1 e a 2. Ufa, foi, mano. Agora falta só essa embarcação e falta essa daqui. E aí depois vai ficar faltando só 3 aqui, de boa. Faltou um arsenal. Que a gente vai pegar algumas armas. E a outra é negócio de armas também pra gente pegar e levar pro local. Safe, safe, mano. Dá pra fazer isso daqui no próximo vídeo. Não vou fazer isso agora, não. Então deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui. E aí